É a bolinha, é mamãe, é? É a bolinha, é? Que bolinha bonita, mamãe! Joga ela no chão, joga! Joga ela no chão, joga! Eita! 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 É? Joga ela no chão, joga pra ela cair, joga! Joga a bolinha! Cadê a bolinha? Cadê? Brum, 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 piuí, piuí, é o trenzinho, é? É o trenzinho, mamãe, é? Piuí, é o trenzinho, é a bolinha, joga ela, joga! Jogue, jogue ela pra ela ficar, pra ela acender a luzinha, jogue, jogue! Jogue, jogue pra ela acender a luzinha! Piuí! Piuí, piuí, é o trenzinho! Piuí! Piuí! Piuí, piuí! Piuí, piuí! Piuí, piuí! 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 Tchau!